Bem-vindo, Leão! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leão, o universo fala com você sobre oportunidades e a importância de não analisar demais. Neste momento, há uma porta aberta à sua frente, mas a sua tendência para pensar demais pode estar impedindo de vê-la claramente. É crucial lembrar que a análise excessiva desconecta você do seu sistema de orientação interior, daquela voz suave que vem do seu eu essencial e está alinhada com a fonte universal. A carta do sol brilha em seu caminho, simbolizando a alegria, a vitalidade e o sucesso que o aguardam, enquanto o oito de espadas sugere que você se sente preso em seus próprios pensamentos limitantes. É hora de se libertar dessas correntes invisíveis que o prendem, reconhecendo que são apenas programas antigos, herdados da sua infância, que o mantém num ciclo de medo e dúvida. Você é solicitado a fazer um ato de proclamação interna, uma decisão firme de que está pronto para encerrar um ciclo e se abrir para uma nova etapa de sua vida. Este ato de determinação alinha você com a energia da mudança, permitindo que o universo entregue o que você estava esperando. Um novo amor, não apenas uma lição, mas um verdadeiro parceiro, está esperando por você. Esse relacionamento promete ser saudável e estimulante, um reflexo do relacionamento que você é chamado a construir consigo mesmo. Para atrair essas bênçãos, é essencial que você gaste um tempo se conectando com o seu eu superior, reservando momentos do dia para ficar em silêncio, meditar, refletir ou escrever. É nesta conexão que você encontrará a verdadeira realização, preenchendo qualquer vazio que possa sentir com um alinhamento autêntico com o seu espírito. Lembre-se, leão, que a chave para atrair o que você deseja em sua vida é curar e agir a partir de sua alma autêntica. Cada passo inspirado que você der neste lugar de autenticidade o aproximará de seus desejos. Este processo de alinhamento convida você a valorizar o que já tem, a trabalhar por aquilo que almeja e, acima de tudo, a conhecer e amar profundamente quem você é. Portanto, neste dia, concentre-se em construir esse relacionamento consigo mesmo e com seus dias espirituais. Ao fazer isso, você se prepara para receber tudo de bom que está por vir. O universo garante que você está em um processo de transição para algo muito melhor, então aproveite esse tempo para se fortalecer, para descobrir sua grandeza interior e para se preparar para as oportunidades maravilhosas que o aguardam. A cada passo que você dá para conhecer seu verdadeiro eu, você se aproxima da vida abundante e plena que merece. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Para Leão, hoje o tarô revela um dia intensamente ligado ao âmbito emocional e espiritual, marcado pela presença de cartas significativas como o Dois de Copas, a Carta do Julgamento e o As de Espadas. Este conjunto de cartas indica um momento crucial para os nascidos sob o signo de Leão, onde os relacionamentos e as decisões pessoais assumem um papel central. O Dois de Copas simboliza uma conexão espiritual profunda, seja em um relacionamento amoroso existente ou na possibilidade de um novo encontro significativo. Para os Leos que estão num relacionamento, pode sugerir um período em que o compromisso se fortalece, discussões sobre planos de longo prazo, como casamento, coabitação ou expansão da família, podem estar no horizonte. Se você é solteiro, Leão, esta carta sugere a chegada de uma pessoa que poderá ter um impacto notável em sua vida, alguém cuja presença promete ser significativa e enriquecedora. A Carta do Julgamento, por outro lado, convida você a refletir e avaliar sua vida, convidando-o a considerar mudanças importantes e a tomar decisões que irão ressoar com o seu eu mais autêntico. Esta carta sugere que é hora de deixar para trás o que não lhe serve mais e abraçar novas oportunidades, principalmente aquelas relacionadas ao crescimento pessoal e espiritual. O as de espadas traz clareza mental, oferecendo-lhe a força para superar qualquer engano ou situação que o esteja impedindo. Exorta você a abraçar a verdade e a comunicação honesta, permitindo-lhe enfrentar os desafios com uma mente perspicaz e um espírito indomável. Também pode indicar a resolução de um conflito ou o início de um projeto ou ideia que exige total comprometimento e clareza de visão. Porém, alertamos para ter cuidado com possíveis propostas de negócios ou parcerias. Embora possam parecer tentadores, o tarô sugere ter cautela e ouvir sua intuição. Nem tudo que reluja ouro é fundamental não se deixar levar por promessas sem fundamentos sólidos. A leitura do tarô para leão hoje também destaca a importância do descanso e da recuperação emocional. O cansaço mental pode estar presente e é essencial encontrar momentos para se desconectar e permitir que a mente e o espírito se recuperem. Este processo de cura é vital para o seu crescimento espiritual e irá prepará-lo para receber novas energias e oportunidades. Por fim, prevê-se a chegada de um novo amigo ou aliado, possivelmente de um lugar distante ou com uma perspectiva de vida diferente, que enriquecerá a sua vida de formas inesperadas. Essa relação promete ser fonte de inspiração, apoio e aventura, abrindo portas para novas experiências e aprendizados. Resumindo, hoje para leão parece ser um dia de introspecção, crescimento e conexões emocionais profundas. A chave é permanecer aberto às lições espirituais, tomar decisões conscientes e permitir-se explorar novos relacionamentos e oportunidades com a mente aberta e o coração disposto. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, leão, o universo destaca uma oportunidade significativa no horizonte financeiro. No entanto, a chave para aproveitar esta oportunidade está na sua capacidade de parar de analisar demais e confiar mais na sua intuição. Pensamentos críticos excessivos podem bloquear o fluxo de energia positiva, impedindo de ver as oportunidades de crescimento e prosperidade que o rodeiam. A carta só ilumina o seu setor financeiro, prometendo sucesso e abundância sempre que você conseguir se libertar das correntes das dúvidas e dos medos. É um momento crucial para reconhecer e liberar as crenças limitantes sobre o dinheiro que você carrega desde a infância. Esses programas antigos podem estar atrasando o seu progresso financeiro sem que você perceba. Reflita sobre as histórias que você contou a si mesmo sobre dinheiro e questione-as. Eles são realmente seus ou são herdados do seu ambiente familiar? A energia da mudança está sobre você, pedindo-lhe que declare internamente sua disposição de encerrar um ciclo de escassez ou incerteza financeira. Esta declaração de intenções é poderosa, envie um sinal claro ao universo de que você está pronto para uma nova realidade econômica. A certeza em seu coração é o imã que atrai riqueza para a sua vida. Para alinhar sua energia com abundância, passe algum tempo visualizando o seu sucesso financeiro. A meditação e a afirmação positiva sobre a abundância podem transformar a sua realidade financeira. Ao cultivar um estado de gratidão e abertura, você torna mais fácil para o universo regar sua vida com prosperidade. A sorte está do seu lado, leão, pronta para lhe oferecer o que você tanto deseja em termos de dinheiro e sorte. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de março são Amor diário No nível do amor, leão, surge um panorama emocionante. A presença de um novo amor ou o fortalecimento de um relacionamento atual é iminente, mas sua manifestação depende da sua capacidade de se libertar de antigos laços afetivos. A carta dos amantes sugere que um encontro significativo está no horizonte, que promete ser mais do que apenas uma lição de vida, desta vez, é uma conexão profunda e verdadeira. Para encontrar ou nutrir esse amor, é essencial que você primeiro cultive um amor profundo por si mesmo. Este processo começa reconhecendo e curando feridas internas. Feridas não curadas podem ser projetadas nos seus relacionamentos, criando ciclos de dependência ou conflito. A medida que você se cura, você se abre para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. O amor que você procura reflete o amor que você tem por si mesmo. Portanto, reservar um tempo para se conhecer e se valorizar é essencial. Pratique o autocuidado, medite, escreva um diário de gratidão ou simplesmente passe um tempo sozinho para se conectar com sua essência. Este é o caminho para relacionamentos autênticos e satisfatórios. A paciência é sua aliada no amor. Conexões significativas levam tempo para se desenvolver e florescer. Confie no processo e fique aberto aos sinais do universo. O amor está fazendo sua mágica ao seu redor, preparando-o para receber o tipo de relacionamento que ressoa em sua alma. No trabalho Na sua vida profissional, Leão, existem desafios que exigem total atenção e autenticidade. A tendência de analisar demais pode levar você a duvidar de suas habilidades e adiar decisões importantes. É hora de confiar mais na sua intuição e na sua capacidade de liderar e criar. A energia do sol favorece você, prometendo sucesso e reconhecimento, desde que você permaneça fiel à sua visão e valores. A carta 8 de espadas sugere que as limitações que você enfrenta no trabalho são mais perceptivas do que reais. Você está convidado a abandonar velhas crenças sobre o que é capaz de alcançar e abandonar a autocrítica. Este é um chamado para reconhecer seu poder e potencial para impulsionar mudanças positivas em sua carreira. A mudança requer ação, mas essa ação deve estar alinhada com o seu espírito autêntico. Comece o seu dia com uma intenção clara de como você deseja que ele se desenrole, concentrando seus esforços em ações inspiradas. Ao fazer isso, você atrairá oportunidades que ressoam profundamente com quem você é e para onde deseja ir. Lembre-se de que trabalhar não envolve apenas alcançar objetivos externos, mas também crescimento pessoal e espiritual. Ao alinhar sua vida profissional com seu propósito superior, você encontrará uma satisfação mais profunda e duradoura. Este é o momento de reavaliar seus objetivos e garantir que eles reflitam seu eu autêntico e suas aspirações mais elevadas. Saúde Quanto à sua saúde, leão, a carta do sol ilumina a importância do bem-estar emocional e físico. Sua saúde se beneficia muito quando você libera o excesso de preocupação e se conecta com alegria e gratidão. A tendência de analisar demais não afeta apenas a sua paz de espírito, mas também o seu bem-estar físico, criando tensão e estresse desnecessários. É um bom momento para adotar práticas que estimulem o relaxamento e a conexão com o corpo. Seja através de yoga, meditação ou simplesmente caminhadas na natureza, encontre atividades que o ajudem a liberar atenção e a focar no momento presente. Essas práticas não só melhoram a saúde física, mas também promovem maior clareza mental e emocional. Lembre-se de que o autocuidado é um ato de amor próprio. Nutrir o corpo com alimentos saudáveis, descansar o suficiente e permitir-se descansar quando necessários são cruciais para manter a energia vital. A saúde é o seu maior tesouro e cuidar dela permite-lhe desfrutar plenamente de todos os aspectos da sua vida. Nesse período, é fundamental ouvir o seu corpo e atender às suas necessidades. Pequenos sinais, como fadiga ou estresse, são indicadores de que é hora de fazer uma pausa e se reajustar. Ao cuidar da sua saúde com amor e atenção, você garante um fluxo de energia positiva que o sustentará em todos os seus empreendimentos. Família e amigos As relações familiares estão em um momento de transformação, leão. É hora de curar velhas feridas e construir pontes de compreensão e amor. A comunicação honesta e aberta é fundamental. Velhas dinâmicas familiares que já não servem o bem-estar coletivo estão prontas para serem revistas e transformadas. Este é o momento para exercitar a compaixão, tanto por você quanto por seus familiares. Entenda que cada pessoa está no seu caminho de crescimento e que o perdão libera energias estagnadas, permitindo que o amor flua. A carta do sol incentiva você a ser um farol de positividade e compreensão em sua família. A criação de novos rituais ou tradições pode fortalecer os laços familiares. Quer seja um jantar semanal sem gadgets, um passeio na natureza ou um jogo de tabuleiro, estas atividades partilhadas constroem memórias valiosas e promovem a união. A família não é definida apenas pelos laços de sangue, mas também por aqueles que você escolhe como sua família de alma. Este é o momento para valorizar essas conexões, reconhecendo o apoio incondicional e o amor que elas oferecem. Ao nutrir seus relacionamentos familiares, você cria um círculo de segurança e amor que o sustenta em todos os aspectos da sua vida. Compatibilidade No campo dos relacionamentos, Leão, sua natureza impetuosa e apaixonada é bem complementada por signos que compartilham seu entusiasmo pela vida. Ares e Sagitário, também ígneos, ressoam com sua energia vibrante, oferecendo uma conexão cheia de aventura e compreensão mútua. Juntos, vocês podem criar uma faísca que ilumina os momentos bons e ruins. Gêmeos, com seu ar leve e curioso, pode trazer uma brisa fresca para a sua vida, estimulando sua mente e incentivando seu espírito aventureiro. Essa combinação pode ser dinâmica e estimulante, preenchendo sua vida com novas experiências e aprendizados. No entanto, a verdadeira compatibilidade transcende os signos solares, investigando a complexidade de mapas astrais completos. Para relacionamentos mais profundos e significativos, considere explorar a sinastria com parceiros potenciais ou atuais, revelando como suas energias interagem em um nível mais sutil. Lembre-se, Léo, que a compatibilidade é apenas parte da equação. Comunicação, respeito e amor compartilhado são essenciais para qualquer relacionamento duradouro. Ao cultivar essas qualidades, você pode criar conexões que resistem ao teste do tempo, independentemente dos signos sobre os quais nasceram. Sua cor da sorte hoje. Ouro é a sua cor hoje, Léo. Esta cor ressoa com o seu governante, o sol, e simboliza riqueza, vitalidade e iluminação. Usar algo dourado ou incorporá-lo ao ambiente pode aumentar sua confiança e atrair energias positivas para a sua vida. O ouro lembra sua força interior e sua capacidade de superar qualquer desafio com graça e determinação. A frase do dia. A verdadeira bravura é libertar-se das próprias correntes. Esta frase resume a mensagem do dia para você, Léo. Ao enfrentar seus medos, liberar velhas crenças e abraçar sua essência autêntica, você se abre para um mundo de possibilidades ilimitadas. Hoje, dê um passo em direção à liberdade emocional e espiritual, lembrando que o seu maior poder reside em ser fiel a si mesmo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!